Deixa eu falar uma parada pra você, irmão. Vocês estão viajando. Como é que o público pode criticar racionais por botar a B-Boy no palco? É deixar o show mais artístico, né? A ideia do show é o entretenimento. Mas nem param pra pensar que a dança faz parte dos quatro elementos do hip hop, né? E é por isso que eu acho que ligo, tem que estudar e não opinar. Tem pessoa que não entende nada de rap, mas acho que é maneiro procurar, né? Já que se diz consumidor, já que quer opinar. Se você quer opinar, você tem que ter o mínimo de conhecimento na área. Se não, só escuta e curte, que aí dá pra entender perfeitamente. Mas essa surpresa também acho um pouco de ignorância porque o rap é isso, né? É vocalizar nossas ideias, é fazer o rap ser ferramenta pra algum objetivo maior. Então acho que eu tô falando isso porque, né? Como a nova história do rap, eu acho que eu tenho que vocalizar minhas ideias, né? Do que eu sei, do que eu tenho certeza do que eu sei, né? Do que eu não sei. Eu aprendo, vocês me ensinam. Rapaz, eu tenho que, ó... E aí, eu championia touro que você é, eu tenido que falar e eu tenho certeza do que, né? E aí, eu sei.